Acho que todo mundo acompanhou aí o assunto que tomou conta do noticiário nessa quinta-feira sobre um áudio que teria sido vazado do Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, falando com alguém sobre uma possível reunião que teria tido com o Fernando Seabra para pedir a entrada dos reforços dos jogadores contratados. Eu conversei ontem à noite com o Pedro Lourenço e o Pedro me disse o seguinte, que nunca teve esta reunião, nunca ele chegou para o Seabra para escalar esse ou aquele, uma interferência clara, descartou completamente isso, falou que tem muito respeito pelo trabalho do Fernando Seabra, até em contato com outras pessoas, ele revelou que recentemente o Fernando Seabra teve um reajuste salarial pelo que ele vem entregando à frente da comissão técnica do Cruzeiro. E o Pedro Lourenço também esteve numa homenagem para o Diceu Lopes e para o Piazza, eles receberam o Raposão de Ouro, uma entrega aí da associação do Clube do Cruzeiro lá no Barro Preto e ele falou que isso aí é coisa que estão tentando criar um clima ruim no Cruzeiro. E o próprio Fernando Seabra, ele estava dando uma entrevista a placar quando surgiu o assunto e o Seabra foi questionado sobre isso. E ele falou que não tem problema nenhum quanto a isso e que ele tem total autonomia para escalar o time do Cruzeiro, isso é até a informação que a gente tem, que não existe nenhuma interferência, até porque não tem que existir. Claro que se pode ter reunião, departamento de futebol, com comissão técnica para debater algumas coisas, mas imposição de escalação, isso aí realmente a informação que a gente tem é que não acontece e nem tem que acontecer. É bom a gente frisar sempre isso e apenas para passar aqui todos os pontos. Então eu fiz contato com o Pedro Lourenço e ele garantindo que em momento algum teve e terá esse tipo de situação com o técnico Fernando Seabra aqui no Cruzeiro. Então fica aí o registro. O Cruzeiro que treina hoje na Toca da Raposa 2 e fecha a preparação para o jogo com o Botafogo. O Cruzeiro desafia o líder Botafogo neste sábado, 9h30, 9h30 da noite, estádio Newton Santos, o Engenhão. Vamos ver o que vai fazer o técnico Fernando Seabra, ele que tem a volta de Álvaro Barreal e precisa definir também quem joga na zaga, uma tendência de Vidalba, começar com o Jonathan ficando como opção no banco. Voltando ao Barreal, pinta ali uma dúvida, quem ele vai tirar no meio campo, talvez podendo sobrar aí para Lucas Silva, já que o Matheus Henrique hoje é titular nesse meio campo, o Lucas Romero também. Então vamos aguardar o último treinamento na manhã desta sexta na Toca da Raposa 2. Para a gente fechar, está definido o organograma, vamos dizer assim, da Comebol, porque o Cruzeiro já sabe que vai enfrentar a equipe do Boca, mas é que os outros confrontos foram definidos. E assim ficou o chaveamento da Copa Sul-Americana da fase de oitavas de final. De um lado, Rosário Central contra Fortaleza, Red Bull Bragantino contra Corinthians, Atlético Paranaense contra Belgrano, O Achipato contra Racing da Argentina. Do outro lado, Libertado Paraguai e Esportivo Ameliano do Paraguai, Boca Juniors e Cruzeiro, Palestino do Chile e Independente Medellín da Colômbia, e LDU e Lanús. Esse lado é o lado que está o Cruzeiro. Vamos aguardar, quem sabe, nesta sexta-feira, a Comebol definindo aí as datas dos confrontos entre Boca Juniors e Cruzeiro. Primeiro jogo na Argentina, a volta no Mineirão. Está falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!